Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Eu tô tranquilo, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério E dessa vez já estamos aqui no primeiro videozinho de estrada com o Rondinha E véi, ó, no primeiro rolê, no primeiro vídeo de estrada, o pau já está quebrando, galera Tem uma galera dando um acelero aqui, uma Maroc V6, uma SW4, Golf GTI Então véi, já tá da hora o negócio aqui, hein Tá da hora, Maroc V6 acelerou na frente de todo mundo lá na frente Ah galera, ó o Golfão, esse GTI tá muito lindo, véi O carro tá simplesmente muito lindo, sério mesmo O cara meteu um espelhadão e ele tá bem clean, sabe Véi, sério mesmo, o carro é muito bonito mesmo Né, então véi, ó, na verdade galera, eu nem ia gravar agora, né Tô curtindo o carro aqui, dando a primeira curtida, eu não ia gravar o vídeo de estrada agora Mas o pau começou a quebrar e eu falei, véi, eu não posso né, deixar de registrar isso aqui, né Então vamos pro acelero, vamos ver o que que vai dar aí, né E daquele jeito, né galera, reservou na CESA, né, acostumado com o Astrão Na verdade é assim galera, ali na frente tem um posto que é de boa assim, é um combustível bom e um preço justo Então eu vou deixar pra bacia ali na frente, eu não bacia ali onde eu comprei o carro agora Mas, tamo aí né E tamo aí galera, na bota do Golf GTI Rondinha, véi do céu, na estrada Tá andando bem, véi, isso que tá na gasolina, tá galera O carro tá na gasolina Né, não foi passado pro álcool ainda Mas já vai receber álcool já já, véi Já já mesmo Né, esse carro vai andar full álcool Né, não quero ficar usando gasolina nele Então, véi Pô Golfão anda, cês tão ligado, né véi Se ele acelerar aí Vai dar ruim pra mim E tamo indo na bota da Marroquinha V6, na verdade, né Marroquinha V6 tá indo lá na frente puxando o bonde E nós que temos uma Marroquinha V6 na garagem Eu sei que esse negócio anda, véi Lógico, se o GTI quiser andar mais que todo mundo aqui Ele anda mais que todo mundo Sem dúvida Mas Ele tá indo meio acompanhando a V6 Honda E a V6 Honda tá indo nessa tocada aí 140, 160 Né Eu achei muito da hora o painel, galera Não sei como é que vai ficar no vídeo Né, na verdade, no momento agora Eu tô sem o suporte de cabeça Mas já vou pegar ali Tá ali com o meu pai Na caminhoneta dele Aqui na cidade do lado Então eu não sei como é que Que vai ficar A gente tem que testar isso aí, né Por enquanto A gente tamo no suporte de mão mesmo, né É família, o pau já quebrou na primeira viagem Com o Civic Comprou um carro aqui numa cidadezinha É da 100km da minha cidade Né, então Vamos Vamos ver como é que o... Eita nós Quase caiu a câmera aqui Vamos ver como é que o carro Se comporta, né família Primeira viagem Já achar um Um Gteco Pra dar uma brincada Ó, vamos pôr uma terceirinha aqui Galera, eu já percebi que o que Na gasolina O carro é xoxo, velho O carro tá bem xoxão na gasolina Ainda mais eu aqui com o ar ligado e tal Então tá nos piores Condições, assim De desempenho, né Gasolina e ar ligado Então realmente O desempenho fica comprometido mesmo Mas assim A gente vai meter um álcool nele Vamos ver como é que o carro se comporta e tal Vou até perguntar pro ex-dono aqui Se eu já posso colocar álcool, né Já ir no posto e colocar álcool Porque tem alguns carros que tem uma frescura Que você tem que passar o aparelho Pra passar pro álcool Né Então como eu já vou rodar É 80km pra chegar na minha cidade Daqui pra frente Eu já vou pôr álcool nele Porque Daí o carro já dá aquela acostumada legal no álcool, né Então não fica um bagulho zoado E tá aí, galera Golfão GTI, velho Eu quero dar um acelero Eu quero dar uma empurrada nele Pra ele poder acelerar, velho Quero que ele acelere, entendeu Ele já tá meio agoniadão Aqui atrás desse carro Aí da frente Então eu quero dar um empurrão nele aqui Vamos ver se vai rolar É uma rondinha Depois que abre o VTEC aqui, galera Anda bem, velho Sério mesmo Na verdade sim, galera Não tem torque o negócio, né Realmente O pessoal fala E não tem torque mesmo De baixa O carro se comporta mal, velho Mas depois que o VTEC tá abertinho Por exemplo, você manda a terceirinha VTEC já tá engatando Entendeu? Então tipo, o carro se comporta melhor Vai ser da hora, velho A gente vai fazer muito vídeo da hora Com esse carro, velho Isso vocês podem ter certeza Muito vídeo da hora Vai ter muito conteúdo de Honda no canal É lógico Vamos continuar fazendo conteúdo com a Astra Do mesmo jeito Mas o rondinha veio pra ficar forte, galera Veio pra ficar forte Quero testar outra coisa também Como é que tá Olha lá, agora acelerou, galera Agora tolamo Vamos na bota aqui do bicho Vai, Golfão Vai seu nome aí, velho Tá pisando não, galera Ah, agora ele pegou um arzinho Na verdade Esse horário é meio embaçadão também, né, galera É tipo assim É Vocês veem assim Que tá um movimentinho chato Não vai dar pra acelerar tão legal Mas é massa ver a retomada do Golf, galera Eu pago pau pra retomada do Golf, velho Sério mesmo Eu pago pau demais pra retomadinha do Golf É surpreendente, né, velho O Golf GTI é um carro que Cê é louco, velho Pelo que ele oferece Né, tipo assim Hoje com um GTI Você vai tá pagando aí Os primeiros 2014, 2015 Acho que já tá mais de 100 pau, né Que subiu muito, galera, os carros Então você vai tá pagando aí Seus 100 pau num carro desse E o carro oferece muito, velho O carro tem muita potência Anda com gente grande aí Então isso é massa, entendeu Isso é muito da hora Né, você saber que o carro realmente Tem um desempenho muito legal Muito da hora mesmo Tem que descobrir que tá fazendo Um barulhinho ali, velho Tem uma canaletinha Acho que é uma canaletinha Da churrasqueira ali, solto E vocês tão ligados, né, velho Eu não gosto de barulho, velho Se eu ouço um barulho Eu já fico agoniado Querendo arrumar Querendo ajeitar Um de quarto aqui Ixi, galera Tolamos Tem que meter uma terceira aqui É, galera Mas o rondinho anda, velho Você é louco Eu tô esquecendo que ele gira, né, velho Tô acostumado a trocar com o Astra aí Com 6 mil Seis e pouquinho O rondinho gira, né Tô esquecendo desse detalhe Ixi, agora acelerou o trem Agora vai dar ruim, galera Mas vamos na bota aí, né Ah, ele vai abrir Pra eu não passar, velho Aqui temos um radarzinho Tem um radarzinho de 60 aí, tio Oxi, patrolou Ah, mas não tá funcionando também? Oxi, não tá funcionando isso aí, não? Olha lá, vamos lá Meio na bota, né? Primeiro videozão de estrada E já deu o que falar aí Do rondinho Querendo acompanhar o GTI Nem se quisesse, né, galera Nem se quisesse O pau toro aí Pro lado do Do Honda, velho Cê é louco O GTI anda muito, né, velho Ele tocou reto lá, galera Eu vou entrar aqui E aí o trânsito que tá no bagulho, velho Saca essas luzes Ah, funciona Né, tô admirado Galera, eu tô admirando o carro ainda Realmente O carro, velho Sério mesmo Nossa E as motocas Era de trilha, ó Cê é louco Que padrão, hein Então assim, galera Ó Primeiras impressões aí Já viajando com o carro, velho O carro é muito gostoso Muito confortável Posição de dirigir muito top Sério mesmo Muito top E percebeu o seguinte O carro realmente É meio ruimzão de baixa Mas se você ir metendo marcha Essa novela toda, né Pra dar um negócio da hora Ser um negócio legal Então assim Eu já tava meio agoniado já Né, pra soltar o carro pra vocês Mostrar o carro Fazer tudo aquilo que tem que ser feito, né, velho Então assim Pô Esse carro é muito da hora, velho Sério mesmo É muito da hora Cambiozinho manual, velho É, mas é gostoso, hein Então tipo assim Banquinho de couro Né, eu tenho que dar um talento Então tipo assim, galera Eu acabei de montar no carro Esse é o primeiro vídeo de estrada Realmente, tá Não É o primeiro rolê que eu dei na estrada Não tem outro rolê de estrada Com esse carro Acabei de sair da casa do dono do carro Então assim É, realmente o carro É o primeiro rolê Não tenho o que falar Né, então Tô tendo as primeiras experiências Não tem nem como eu falar De primeiras impressões Porque não deu nem tempo ainda De eu sentir o carro Ver como é que o carro realmente se comporta Então, velho É que eu vi Os caras acelerando ali Falei, velho Vou acompanhar essa galera aqui, né Vou perder esse rolê Vou nada Então, muito massa Esse carro, velho Sério mesmo Provavelmente A gente vai soltar A avaliação completa do carro também Bastante conteúdo da hora Então se você É rondeiro Ou se você é astreiro E tem vontade de ter um Honda Ou se você tá vendo esse Esse vídeo justamente Pra comprar um Honda Ver se o Honda anda bem na estrada ou não Velho Se inscreva no canal Porque, velho Vai ter muito conteúdo de Honda Aqui nesse canal Né, eu acabei de comprar o carro Tá só começando Então assim Pô Vai ser da hora, velho Dá uma força pra nós aí Se inscreve Né, deixa o likeão pra gente E vamos estar juntos Sempre, beleza? Ó, galera Lembrando Que esse carro aqui Igual eu falei Esse painel É muito da hora, velho Sério mesmo Muito da hora o painel Muito da hora o Deixa eu imbicar junto com esse povo Ixi, mas não dá pra entrar ali não Olha que rolo que tá isso aqui, família Vocês tão doidos Então assim Tem muita coisa da hora Que dá pra gente fazer nesse carro Principalmente estética Né, mecânica tem bastante coisa também Né, umas coisinhas legais Que dá pra fazer Mas estética Tem uns bagulhos da hora Que dá pra fazer E eu vou precisar da ajuda de vocês Pra escolher o que vai ser feito nesse carro Né, mas isso é assunto pra outro vídeo Né, família Então Espero que vocês tenham gostado Ó, com esse pôr do sol lindo Que tá lá Dá uma ligada, ó Pôr do solzão maravilhoso Lá na frente Então Espero que vocês tenham curtido Beleza Né, esse Esse novo Ixi, esse caminhão tá quebrado, véi Nossa, eu tô que nem um idiota Aqui atrás, véi Eita, nóis O bagulho tá quebrado, mano Fiquei igual um tonto Ali atrás do caminhão Ai, véi Que engraçado Mas enfim, família Vídeozão Primeiro vídeozão de estrada Laicão Comentem aí o que vocês acharam Que eu quero saber também, beleza E é nóis, família Você já sabe, galera Graças a Deus, né Eu queria dizer Deixar extremamente claro Que é Deus que permitiu Eu comprar esse carro, né Deus que permite A gente tá podendo Fazer vídeo pra vocês Hoje com 42 43 mil inscritos Então assim É uma alegria muito grande O que Deus tem me proporcionado Então tenha fé Que você também realiza seus sonhos Tenha fé em Deus Que é dele Toda a honra e toda a glória Desse carro aqui Isso aqui é um presente de Deus Na minha vida, né Fruto do meu trabalho, né É fruto de tudo que vem acontecendo aí Então obrigado Deus Quero deixar claro aqui Que obrigado Deus Por ter me proporcionado isso aqui Né E logo depois Vocês Que são extremamente especiais Pra mim também Né E são essenciais Pra que os projetos Aconteçam, né Galera Então obrigado a todos os inscritos aí Que torceram pro Honda, né E pra quem torceu Pros outros carros Espero que vocês tenham paciência Que se Deus me permitir Eu vou ter todos Esse aí da lista, beleza Então é nóis Até a próxima E fui Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar Sempre E é nóis Galera Até a próxima Fui Tchau